Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, novamente, React, um nome muito pedido aqui no canal, que finalmente eu vos trago. Gabriela Rocha cantando Lugar Secreto. Ao vivo, hein? Vamos ouvir o que aconteceu. Timbre bonito, né? Impressionante. Tem corpo e tem um arzinho, né? Tem um crisp e tem ar ao mesmo tempo. Afinado. Canta sorrindo, né? Isso aí é muito importante. A forma com que a gente articula diz muito sobre aquele tipo de emoção que a gente tá passando pras pessoas. Eu sempre falo isso pra quem tá gravando aqui no estúdio ou até mesmo performando lá na televisão. Isso é muito importante porque você tá na mesma atmosfera da música, né? É importante você trazer essa experiência pra quem tá te ouvindo. Bonito esse som de bumbum, hein? Ó! Um dó. Bonito. Voz ativa, transiciona pra voz passiva. Tranquilo, afinado. Ó a caixa. Vê que a música tá num momento ainda mais intimista e aí ela vai dosando a projeção. Ela vai dosando o volume. Ela vai trazendo dinâmica. Em alguns momentos ela traz um pouco mais de intensidade. Em outros momentos ela segura mais. Isso demonstra muito controle daquilo que tá sendo executado. Adorei o som da caixa. Ó o pau. Deu uma respiradinha aqui no meio da frase. Ó os teus pés. Aí atrasou um pouquinho o render. Aí foi. Eita! Excelente, hein? Voz projetada, voz limpa, ativa pra caramba. Muito bem colocado. Tem sample nessa caixa, hein? Aqui era o refrão da música? Uma introdução. Muita caixa, hein, batera? Todo mundo cantando junto. Sucesso, né? Gabriela é sucesso. Aumentando um pouquinho o volume do monitor. Quando ela abre lá em cima, vem pressão, né? Sonora, vem volume, vem... Muda até o timbre, né? Fica mais forte, mais intenso, mais porrada mesmo, mais claro. Quero, quero, a nota do quero. Ficou no meio do caminho. Muito bom. Tá cantando um pouquinho atrasado tudo, né? Talvez seja meio intencional. Não sei. Ó, de novo respirou ali. Quero, quero. Quero, quero. Esse é uma tendência aí no mundo gospel, né? Fechar um pouquinho as vogais, né? Quero, fecha o E, fecha o A. Tudo bem. Às vezes não. Aperto, leva-me mais perto. Opa! Finação. Pês. Glória. Fez a voltinha ali. A Gabriela canta demais. Timbre agradável. Melodia muito bem executada. É um sucessaço essa música dela. A Gabriela, pra quem não lembra, participou lá do programa também há muitos anos. Eu tava começando também. Foi em 2007. Eu tinha acabado de, sei lá, lançar um CD, alguma coisa assim. E a Gabriela tava começando lá. Desde novinha, com muita qualidade vocal. E hoje é uma grande artista. Principalmente no cenário gospel. Uma das maiores referências nacionais. Tudo que eu mais quero é te ver. Opa! Afinação. Fica um pouquinho abaixo. Mas já tá, já tá fadigando um pouquinho, né? Tá entregando muito. É normal que mais pro final da música, tudo fique um pouco mais difícil de se alcançar. Me envolva com sua glória. Tua majestade é real. Mandando volume, hein? Projeção. Voz aqui, ó. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu quero deu uma variadinha ali. Já não é a primeira vez. Vou voltar aqui um pouquinho. Tudo que eu mais quero é te ver. A galera cantando. Tô achando que o Matéria tá colocando muita caixa onde não tinha o que colocar. Opa! Pera aí. Era um pouquinho mais alto. Hum, 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 hum. Corrigiu. A batera tá empolgadão. Legal pra caramba. Tocando pra caramba. Dando uma atrasadinha na melodia de novo. É bonita essa música, né? Bom, considerações finais aqui. Cantora que entregava muita emoção ainda quando criança. E as características principais, a essência, ela realmente não mudou até hoje. O que faz da Gabriela, como eu citei anteriormente, uma das maiores referências vocais na música gospel no Brasil hoje em dia. E possivelmente passará sendo assim por muitos anos, porque realmente tem muita qualidade. Probleminha técnico aqui e ali, mas é detalhe do detalhe. A Gabriela performou aí de uma forma praticamente perfeita. E a gente pôde conferir cada detalhe dessa belíssima apresentação com muita entrega, com muita emoção, mas também com muita técnica, que é bastante importante. Comente o que você achou também aqui embaixo. Deixe nos comentários sua sugestão para os próximos reacts que eu vou fazer aqui no canal. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!